Alô galera, aqui é o Pedro Quevedo que tá falando e eu quero convidar vocês pro dia 19 de maio. Você, você tem que ir no Rio de Janeiro, em Copacabana, no Ginger Mammoth. Vai ser às 19h30 e vai ter muita gente legal porque o elenco todo da Casa Sonho vai estar lá. E vai ter showzinho também. Então ó, esse último episódio aí vai bombar no dia da festa de encerramento da Casa Sonho. Com o show de Pedro Quevedo. E eu tenho uma novidade pra vocês, hein? Eu tô fazendo um álbum pra essa série. Daqui a alguns dias vai estar no Spotify, galera. Ó, um beijo pra todo mundo. Um beijo bem gostoso em vocês, tá? E eu vejo vocês lá, dia 19 de maio, no Rio de Janeiro, Copacabana. Uhul! Quando eu olho teus olhos eu vejo arco-íris E quando eu olho teus olhos eu vejo arco-íris Eu preciso falar com você. O que é que você tá fazendo aqui? Agora você quer, é Quer começar de novo, né Quer saber como eu tô Se tenho um novo amor Parece que eu jogo O que é que você tá acontecendo aqui? O que é que você tá fazendo aqui? Desembolso, o que é que você tá fazendo aqui? Não sei, eu não sei. Ele entrou aqui, já veio e... Mas pra que você quer saber? Por que você entrou assim, aos prontos, chorando? Desculpa entrar assim É que eu preciso falar com você Muito Falar comigo? O que você tem pra falar comigo? Não tem nada pra falar com ele agora Você precisa sair daqui Eu preciso conversar com você sozinho, Iaco Tá, o meu assunto é particular Eu volto depois, então Tá O que é que tá acontecendo aqui, Péricles? Volta depois o quê? Resolve o seu assunto aí O meu não é tão urgente, não Valeu Iaco Pelo amor de Deus A Mora e Purpurina me botou pra fora daqui Você precisa me ajudar Desce e fala com ela Por favor, Iaco Por favor Tudo isso por conta daquele preto e tardido O que é que tá acontecendo, cara? Por que você tá falando que ela é assim? Iaco Desce e fala com ela Só ela que vai te escutar Então, por favor, conversa com ela Tá? Por favor, Iaco Tá, calma, calma Vou te ajudar Só vou te ajudar também Porque você sempre fez isso por mim Não que eu concorde o que você tá fazendo Vai lá, Iaco Por favor Tá, calma 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 Aqui ele não fica. Eu intercedei para o seu amigo. Olha, eu vou logo avisando. Aqui nessa casa eu não tolero racismo nem preconceito. Eu sei, Alba. Eu sei que o Natan tem um gênio difícil. Mas ele é boa pessoa. Ah, querida. O que você veio fazer aqui? A cor na mansa, é? Por favor, Alba. Eu prometo que o final vai se repetir. Que seja a última vez. E, Alba, você tem um coração tão bom. Você deveria se cercar de pessoas com energia melhor. Eu sei, Alba. Melhor é que eu procuro. Não vai me dizer que está grávida, né? Não. Não. Eu vi. Não, eu tive... Eu tive uma visão. Alba, para com isso. Você sabe que eu tenho medo, Alba. Olha como eu estou. Estou tudo arrepiado. Para, Alba. O que está acontecendo? A última vez que isso aconteceu, ela... Ela previu que a ex-esposa dela ia morrer. A morte não é o fim. A morte não é o fim. Para a gente não deixar passar. Não tenha medo da morte. Se ela for inevitável. E estiver perto de você. Para com isso, Alba. Você sabe que eu não gosto dessas coisas. Eu preciso ir no banheiro. Estou todo enxado. Você disse que alguém próximo era a morrer. Você disse que alguém próximo era a morrer. Para a janela, Veja o dia como está. Veja como a vida é bela, Ou ainda vai se tornar. Sai para caminhar, Rode a cidade. Se a vida for tempestade, Então sai para se molhar. Venha então me acompanhar, Se ter ao certo um lugar para chegar. Cante o mais alto que puder, Abraça quem perto estiver. Vamos espalhar amor a outro, Porque amar sozinho é tão pouco. Vamos espalhar amor a outro, Porque amar sozinho é tão pouco. Amar sozinho é tão pouco. Venha então me acompanhar, Se ter ao certo um lugar para chegar. Mas dormir aqui por quê? Porque eu nunca dormi aqui antes. Eu sempre tenho uma desculpa. É que você me pegou de surpresa. Por que tem que ser hoje? Por que não pode ser semana que vem? Tem que ser hoje. Por quê? Porque é importante para mim. Mas por quê? Quando você quer uma coisa, Você nunca precisa explicar nada. Agora, quando eu quero tentar milhões de explicações, Não é isso Pedro, Eu só estou achando estranho. Qualquer forma de especial com você. Por que motivo? Eu não sei como te falar. Ana, Os meus pais, Eles estão me impressionando muito, muito. O quê? Eu tive que aceitar a bolsa para Portugal. Mas eu posso visitar o Brasil de dois em dois meses, Você pode visitar a hora que você quiser. É muito importante eu ir, Ana. É muito importante. Eu não acredito que você fez isso comigo. Eu não acredito que você fez isso comigo. Você vai lá, vai aqui sozinha. Eu não acredito. Depois de tudo que a gente passou, Você não pode lá, vai aqui sozinha. Não faz isso comigo. Eu não posso fazer isso com os meus... Tá, tá, tá bom. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou convencer os meus pais. Por favor, não me deixe aqui sozinha. Eu não vou te deixar sozinha. Eu não vou te deixar sozinha. Eu vou convencer eles. Obrigado por ter me ajudado a vaca-mora e por furina. Ela tava louca de raiva comigo. Com razão, né? Você é uma casa inclusiva. Que aceita a diferença. Já você não aceita nada. Você age com soberba. Como se você fosse melhor que os outros. E não é. Ah, Iago. Blá, 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 blá. Tudo isso por um daquele garoto. Mas pode deixar. Ele vai ter o que ele merece. Matão. Eu não faço me arrepender por ter pedido pra você ficar. O que é isso, cara? Meu agradecimento. Zeramos. Tá tudo certo entre a gente agora. Tá, primeiro deixa eu entender o que os dois estão fazendo aqui. Foi uma exigência minha. Vim até aqui com ele. E olha, só pra ficar bem claro. Eu não acredito nesse tipo de tratamento. Eu só quero ver como é que você vai fazer pra que ele deixe de ser gay. Ele tá aqui porque a minha mãe não quis ver isso. Heitor, eu acho que a gente já falou sobre isso. Na primeira consulta, não? Se eu resolvesse começar hoje. O que que de fato eu deveria fazer? Tá, vamos lá. Eu vou explicar pra você de novo. A gente vai começar com um tratamento onde a gente vai fazer associações de suas memórias. Você lembra disso? Nós vamos associar a homossexualidade a outras coisas ruins. Há dores, há coisas... É por isso que vocês usam tratamento de eletrochoque, mutilação. É isso que você quer? Depois disso, você vai passar a tomar medicamentos. Esses medicamentos vão inibir o teu libido e eles vão te ajudar também nessa fase de associação. E aí eu vou indicar pra você uma terapia alternativa também. Você vai frequentar uma igreja. E lá você vai... Sei lá, você vai perceber que de fato tá errado o seu homossexual. Heitor! Pelo amor de Deus, você vai realmente querer fazer isso? Passar por toda essa dor? Ué, eu passarei pelo mesmo tipo de dor. Se não me dá pior ainda se eu optasse por ser gay. Ah, olha só. Se você quiser, eu posso te mostrar algo que é muito bom, mesmo você ser gay. Agora é com você. Eu não queria que o seu primeiro beijo fosse assim. Mas agora você decide. Você vai continuar com esse método ou você vai embora. Pensa, garoto. Pensa. Eu sei que demorou pra gente se encontrar Cada final nos conduzia ao mesmo lugar Pegue minha mão, pois sou... Amor! Que surpresa boa. Não sabia que você vinha, a gente combinou alguma coisa hoje. A gente nunca combina nada, né, Ana Clara? Nossa, que irritação. Ué! Você não acha estranho o nosso namoro? A gente quase nunca se vê. A gente não troca carinho aí. Quando a gente se vê, por que você marcou uma data específica na sua agenda pra me encontrar? Pô, é uma relação muito bilateral, né? Você vai até que agradecer isso? Não. Eu vim aqui pra conversar com a Ana Mária e a Beatriz, porque... Eu tô com uma nova tentativa no processo de adoção delas. Só que elas saíram com a Melissa pra fazer o exame. E aí você aproveitou pra ver quem me botar pra baixo? Mas claro, o mundo não gira em torno de você, tá? Eu gosto muito de você, mas... E eu sei que você também gosta de mim. Só que eu acho... Eu não sei, eu acho que a nossa relação é meio por conveniência. Parece que a gente só tá junto por causa do seu transtorno. Como assim? Sei lá, a gente se conheceu aquele dia na balada e... A gente acabou ficando. De repente eu tava completamente envolvida... Nos seus problemas, nos... Nos teus surtos... Cuidando de você constantemente... Eu não sou assim não, Camila. Mas é assim que eu me sinto. Eu não sei... Eu não vejo... Você não cuida de mim. Eu não... Eu não sei quando foi a última vez que a gente fez alguma coisa... Que eu queria realmente fazer. É sempre que quando você quer fazer... Você me procura. Eu não sabia que você se sentia assim. Desculpa. Eu vou... Eu vou dar um jeito de consertar as coisas. Eu acho que a gente pode consertar as coisas, sim. Deixando de ser namoradas e passando a ser só amigas. Pelo menos assim a gente vai ter chance de ter... Experiências mais profundas. Ter chance de viver de verdade. Você quer terminar comigo, Camila? Não, é sério. Eu gosto muito de você, Camila. Sério, você não pode me deixar sozinha. Você não vai terminar comigo. Calma. Você não... Você não pode fazer isso comigo. Você não vai ficar sozinha. Ana, esse desespero todo é o seu transtorno? Ou você tá desesperada por causa de mim? Eu sei que você não acredita, mas eu gosto de você de verdade. Eu vou te mostrar, eu vou melhorar. Eu vou... Hoje, por exemplo. Tá um dia lindo. Por que a gente não aproveita? Dar um mergulho na piscina, ficar junto um pouco? Eu não sei. Você lembra o que você falou pra mim? Na balada, na primeira vez que a gente ficou? Eu tava completamente bêbada. Muito doida, aquele dia. Você me disse que se você não tivesse bêbada, você nunca ia ficar com uma menina. Sim, eu só tava te avisando que a gente ia só ficar na balada e depois eu ia seguir minha vida de heterossexual. Mas aí, gente, você beijou? Você veio pra cá? Você acordou aqui, sóbria? Sóbria não, né? Porque eu tava de ressaca. Mas você continua querendo ficar comigo. É verdade. O pior é que você me avisou antes da gente se beijar que você era realmente louca. Que não tava só louca de bebida. Se eu tivesse levado a sério, talvez eu não tivesse no meio dessa loucura toda, né? Sim. Deixa eu te fazer feliz. Vamos pra piscina? Tá bom. Eu não vou pra lá Lá parece longe Pra mim Eu vou ficar Aqui nesse lugar Viver é bom e dá pra ver o mar O mar Tanto faz Aqui o clima é frio Meu amor Pra te convencer A não ficar Só Nosso teto não é de papel Pertinho de você Qualquer lugar Parece o céu Longe de você Não, não Longe de você Não, não, nin, não, nin, não Longe de você Não, não Longe de você Eu não vou pra lá Lá parece longe Então quer dizer que você deixou as consultas Temporariamente Então meu beijo foi bom Temporariamente Mas isso quer dizer que Temporariamente agradeço pelo seu beijo Mas a gente vai parar de se beijar, ok? Mas por quê? Porque eu acho que eu tô em outra Temporariamente Até pouco tempo atrás Você nem queria ser gay E agora você tá em outra É Você realmente é gay Típico Se eu fosse um típico gay Não estaria te falando isso Ou deixaria de lado Ou ficaria com os dois Mas a gente vai ser amigo E se eu for gay Eu vou ser um gay atípico Tudo bem Temporariamente eu aceito seus argumentos Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Tente outra vez Beba Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a ponte Vai Nada acabou Não acabou Tente Levante sua mão sedenta E recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar Não Não Há uma voz que canta Há uma voz que dança Há uma voz que gira Bailando no ar Queira Basta ser sincero E desejar profundo Você será capaz Sacudir o mundo Vai Tente outra vez Tente E não diga que a vitória está perdida Você passou um dia fora hoje Obrigado por me trazer para essa casa Obrigado por me fazer sonhar de nós Obrigado por me fazer sonhar Obrigado por me fazer sonhar Quando eu olho teus olhos eu vejo arco-íris E quando eu olho teus olhos eu vejo arco-íris Quando eu olho teus pés eu vejo o caminho Quando eu olho teus pés, eu vejo o caminho Você pode explicar agora o que foi aquele abraço? Você tava brigado com o Natal por isso que você fez aquilo? Claro que não, não foi nada disso Eu vi a sua postagem procurando cara de Búzios E me sensibilizei Na real eu já tava Pô, eu te achei um cara muito gente boa Não queria ter sido o motivo da sua tristeza Por isso eu mandei aquele e-mail Então quer dizer que foi você que mandou o e-mail? Foi mal Pra mim tinha sido cara de Búzios Foi mal, é que Eu não sabia se eu ia ter cara de te encontrar pessoalmente Aí eu escrevi Tudo bem Eu sempre crio muitas expectativas mesmo Aí teve aquele dia na boate O Natal te provocando Nada a ver Eu fiquei me sentindo super mal É esse o preço que se paga pelo sexo casual Eu queria te pedir desculpa De verdade Dizer que eu tô aqui Que... Que eu não sou uma pessoa ruim Eu sou um cara do bem E eu quero que você fique bem também Você sabe que eu sinto muita raiva de você Mas escutando você falar assim Tenho até vontade de retribuir aquele abraço Pode retribuir Agora você quer É Quer começar de novo, né Quer saber como eu tô Se tem um novo amor Parece que o jogo virou Vou mandar na real Vou mandar na real Como eu disse pra mim na nossa última conversa Tudo que vem de você já não me interessa Espero não te machucar Bebê Não sinto um pingo de falta de você E quer saber E quer saber Eu te vi Tentando se esconder Quando tava passando por mim na rua Eu tava de mãos dadas com alguém A vida continua De tudo você pode tentar fazer Em outra vida de novo Mas se ela ainda é muito melhor que você Agora chora, 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 chora E... Que... Eu choro, 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 choro Que... De rir Pra mim tu é passado Amor é o... Tô nem aí pro seu estado Agora chora, 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 chora E... Que... Eu choro, 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 choro Que... De rir Sai da minha vida, some Me lembro o seu rosto Muito menos o seu nome Como é mesmo o seu nome? Não quero nem saber Uh... Uh... Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Não vou mandar a real Como disse pra mim Na nossa última conversa Tudo que vem de você Já não é... Oi, Lupe Eu vim falar com o Luiz, na verdade Mas ele não tá, né? Cara, eu só vim me desculpar com ele Por ter te contado toda a verdade Só isso Enfim, ele deve tá chateado comigo Sejam tão bem, né? Não, o que que foi? Eu ia viajar, sabe? É trabalho, mas... Eu desisti no meio Eu não consigo E como é que você tá? Tô péssimo Eu... Tô cansado Tô exausto Eu queria alguém, sabe? Pra cuidar um pouquinho de mim Pra variar Não aguento mais Eu fico cada vez mais impressionado Com o ser humano lindo que você é, sabia? Lindo E o que que me adiantou Isso, esse tempo todo, né? Algo raro como nós Tipo violão e voz Quando estamos a sós Tá tudo certo Eu vivo e deixo estar Mas se um dia cê voltar E a gente se acertar Tá tudo certo É que ser livre é voar Mas se sentir Que algo bom te falta É que ser livre é voar Mas se sentir Que temos algo raro Temos algo raro O chino tá traçado Temos algo raro O chino tá traçado Algo raro como nós Tipo violão e voz Quando estamos a sós Tá tudo certo Eu vivo e deixo estar Mas se um dia cê voltar E a gente se acertar Tá tudo certo É que ser livre é voar É que ser livre é voar É voar Mas se sentir Que algo bom te falta É que ser livre é voar É voar Mas se sentir É que ser livre é voar É que ser livre é voar O chino tá traçado Tá traçado Temos algo raro O chino tá traçado Ana Clara, viado Pensando na Camila Ou no Pedro A senhora acha que me engana Pensa que eu já não vi Você dando close Aqui por essa casa Com os dois Eu tenho olhos de águia Você deve estar me achando Uma mau caráter Não Mau caráter não Talvez Periguete Mas uma periguete inconsciente Eu juro que eu queria escolher Entre os dois Mas eu não consigo Parece que os dois me completam Não sabe Ah, sei É sério Hoje mesmo eu queria terminar com a Camila Mas aí na hora Parece que eu tenho a obrigação De fazê-la feliz É culpa do meu transtorno Ah Você culpa a sua bipolaridade Pelos seus erros A culpa É porque você não sabe o que é amor Que você nunca amou de verdade Quando você amar Você vai ter que escolher alguém Você acha que eu tinha que terminar com os dois? Eu acho que você não pode ficar enganando todo mundo Pera que eu tenho uma terceira pessoa Não, mas a gente nunca teve nada A gente nunca ficou É uma coisa impossível na minha cabeça Bicha Haja a boca, hein? Olha o sapinho Eu acho que Isso daí deve ser problema de encosto Nem o Universal vai conseguir resolver a tua vida, hein mulher? Acho que eu cheguei a falar pra fé mesmo, hein? Olha, eu tô zoando Mas uma coisa é certa Não faça pros outros O que você não quer que façam pra você Eu sei que parece clichê Mas é verdade Você tá certo Vou começar a me preparar pra sofrer, então Quem vai fazer o evangelho é Você O Iago E o Daniel E o Daniel, né? Aproveita pra pedir luz Caminho Paz E olha só E se nada disso der certo Pede uns tapas bem fortes nessa cara Pra que a vergonha Ah, safada Você não quer participar? Ah, eu não posso Tô de viagem marcada Eu passei por aqui só pra dar um abraço E os parabéns pra Elba É aniversário da Elba? Ih É aniversário Não conta pra ela que foi eu que contei Porque se não, depois ela vai me pegar Vamos fazer uma festa Não Não, a Elba Ela é discreta Ela não gosta do seu centro das atenções E pelo que ela me falou Ela vai comemorar dançando Numa festa de Zuki, meu bem De Zuki? Que massa Diz que é babado Que lá todos os héteros ficam disputando pra dançar com ela E que nem percebem que ela é travesti Tá, mas eu vou falar então só pro Daniel e pro Iago A gente faz um bolinho Uma coisa bem discreta Pode ser? Bem Você que sabe Mas não atrapalha no horário dela ir dançar Tá? E outra coisa Eu tenho que Vou deixar você aqui Porque eu tenho encontro hoje E eu vou fazer minha sessão de espelhometria Espelhometria? Sim É a minha religião do espelho Depois eu te conto o bapho Mas eu acho que todo mundo deveria fazer Beijo, meu bem Beijo Juízo, tá? Nosso lar No quintal, céu azul daqueles No interior Paredes claras E a saudade em cores embotadas Faz silêncio Pois te tenho aqui Dentro Nosso lar Coração aberto Deixa a luz entrar Desvelando sonhos Olha só Se você acha que me venceu Você tá muito enganado Você acha que vai ficar frequentando essa casa aqui com o rei na barriga Você pode se preparar Tenho pena de você, sabia, Nathan? Pena de mim? É, eu acho que você ficou incomodado Com o fato da morte do Purina ter me chamado pra trabalhar De eu ter a minha faculdade Ter meu trabalho Meus objetivos de vida Não é? E você ser um desocupado Sem noção Calma aí Você tá dizendo que eu tenho inveja de você? Aí você entende como você quiser Tá bom? Porque eu acho que o que a gente deprecia nos outros É o que a gente não consegue pra nós mesmos Querido, frase pronta não me convence E a atitude convence? Que atitude? Eu sou lindo Eu me mereço e eu me basto Eu dou aquilo O que há de melhor em mim Espelho que me reflete Espelho que me diz Eu sou capaz de ser feliz Eu sou capaz de ser feliz Eu sou capaz de ser feliz E eu sou capaz de ser feliz Eu sou capaz de ser feliz Eu sou capaz de ser feliz Eu o tentarei E depois me mora de dolor Assim contigo estaré O que tu queras que seja Essa é a minha condição E eu não posso forçá-te A sentir que eu não sou quem manda Em teu coração o que tu queras que seja Essa é a minha condição E eu não posso forçá-te A sentir que eu não sou quem manda Em teu coração Em teu coração Em teu coração Eu vou contarte Uma linda história De um estranjero que se enamorou De uma colombiana De pietre e guenia E ao pouco tempo se enloqueceu Porque ela era mala Sim, muito mala Porque ao forastero ela não soltou Se não o ia sacando Todo o seu dinheiro De seu sentimento se aprovechou O que tu queras que seja Essa é a minha condição E eu não posso forçá-te A sentir que eu não sou quem manda Em teu coração o que tu queras que seja Essa é a minha condição E eu não posso forçá-te A sentir que eu não sou quem manda Em teu coração E o que tu queras que seja Eu o serei Se decides não ver-me mais Te compreenderei E se não queres nascer Eu Eu o intentare Aunque despues me muera de dolor Assim contigo estarei O que tu queras que seja Essa é a minha condição Vamos lá, vamos lá, Dani O que você já tá na frente apagou Vamos Vamos, força A gente pode tentar depois? Não, não, tô cansado Não, não, não A gente vai fazer agora Você consegue Vamos nessa, força Isso Não vou nem pegar você Força Isso, isso, isso Mais uma, vamos nessa Isso, isso, isso Isso, isso Tá vendo? Já tá conseguindo Agora só mais um passo Ó, se você chegar aqui Eu te dou um beijo aí Sério, isso? Claro Pessoal é homem de me tipo Bora Isso Isso Que medo de amar Que medo de amor Que se tem Quem é você Amor ou meu Que putaria Não sei ninguém Não vou me entregar Não vou mais sofrer Por você Pode ir em hora Seguir sua vida Vou seguir também Tem horas que insistir Não vai ajudar Não vai adiantar Deixe ele ir Ana Clara Você vai ver Tanto peixe nesse mar E vai concordar Just let it be Agora a decisão é sua Sofrer é opção